O que o terceiro setor está tentando resolver são os maiores problemas do Brasil, né? Alguns dos problemas mais difíceis. Não é só porque é mais importante. Não é só importante resolver a qualidade da educação pública ou reduzir doenças crônicas e tal. É o mais difícil também, né? As organizações sociais, elas são responsáveis por garantir o desenvolvimento crítico, da massa crítica de uma sociedade. Não existe governo progressista suficiente sem sociedade civil organizada. Ela é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Uma teia que move no dia a dia esses esforços todos. Quando a gente pensa na construção de capital humano, quem faz isso são as organizações sociais. Elas têm um papel fundamental para pensar o desenvolvimento do país. Inclusive para fazer o próprio poder público poder ser melhor. Poder ser mais inovador, mais criativo, mais íntegro, menos corrupto, com mais espaço de participação, mais democrático e mais efetivo. Criar modelos em ambientes menores é muito mais fácil do que você criar modelos para a cidade inteira de São Paulo de uma vez. Então a gente tem inúmeros casos de organizações que inspiraram políticas públicas nos últimos anos. Por exemplo, política de AIDS do Brasil, que é um caso reconhecido internacionalmente. A gente vê que boa parte dessa política foi construída graças aos esforços, aos estudos e à pressão de organizações que vinham lá desde a década de 80 no Brasil trabalhando com isso. A Lei Maria da Penha, que é hoje quase uma unanimidade na sociedade brasileira, de que é uma lei que veio trazer avanços para a mulher e para a sociedade como um todo, todo mundo reconhece que ela é uma lei relevante. Se você perguntar para a maior parte das pessoas, nenhuma delas sabe que a Lei Maria da Penha decorreu de 20 anos de luta do movimento feminista. O exemplo muito conhecido é do Fábio Rosa, que criou uma forma de levar energia solar para vários lugares do Brasil. Isso virou um programa federal. Ele fez isso em uma escala menor, no Rio Grande do Sul. E depois isso virou um modelo que foi para o Brasil todo, o Luz para Todos. A capacidade democrática de mover respostas depende de uma teia na sociedade, com pluralidade, com diversidade, que move no dia a dia esses esforços todos. A soma desse movimento será mais eficiente, mais duradoura, do que apostar num poder central que vai fazer tudo. Tudo se resume a uma característica que é humana, que é a das relações. Você só se mobiliza por uma causa quando outro ser humano conversa com você e lhe diz uma coisa que lhe toca, que lhe afeta. Começa por aí. É a faísca da fogueira. É alguém que diz assim, poxa vida, eu não me conformo de ver esses meninos aqui desocupados na rua. E eu preciso fazer alguma coisa com isso, nem que seja brincar de roda. E começa assim. Isso é o que nos move. É o afeto, é a vontade de fazer alguma coisa que vá beneficiar a um outro ser humano e a nós na contrapartida. Então o que está em jogo aqui, não é uma questão corporativa da sociedade civil, o que está em jogo aqui no fundo é o desenvolvimento democrático do país. É o afeto, é o afeto, é o afeto, é o afeto, é o afeto.